Olá, sejam todos bem-vindos a mais um videocast produzido pelo Sebrae São Paulo. Meu nome é Elayne Servan e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de meia-idade, pele branca, cabelos castanhos, estou com uma blusa preta e eu uso óculos. O tema de hoje é extremamente importante para todas as empresas, inclusive para a sua empresa, tá? Hoje a gente vai falar sobre marketing digital para pequenas empresas. E eu estou aqui juntamente com dois especialistas, dois queridos da área de atendimento, o Adriano e o Fausto. E eu vou pedir para eles se apresentarem. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Elayne. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e com o Fausto. E antes de eu me apresentar, eu vou fazer a minha autodescrição, né? Eu sou um homem de pele branca, cabelo castanho escuro, curto, estou com barba e usando um óculos, né? Então, Elayne, obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra. Ah, valeu. Eu faço parte do time do Sebrae já há 18 anos, né? Opa! É, e nesse... Maioridade. Já atingiu a maioridade. Exatamente. Agora ninguém me segura. Tomara. E nesse período eu já atuei em várias equipes distintas, né? Nesse momento eu faço parte da Unidade de Gestão de Soluções e Transformação Digital, que é a equipe responsável, entre outras coisas, por desenvolver as soluções do Sebrae, e sejam elas em formato que forem, presenciais, digitais, e está valendo. Então, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. E agora, Fausto, querido, né? Muitos anos de atendimento ao cliente lá, mas agora você está em uma outra área, né? Então, por favor, se apresente. Uma boa noite, Elayne. Uma boa noite, Adriano. Prazer estar com vocês. Fazer também a minha autodescrição. Eu sou um homem de pele branca, uso barba e estou usando uma camiseta cor-de-rosa. Prazer estar com vocês. Hoje eu estou numa regional, atuo na regional de Araçatuba, interior de São Paulo, onde faz muito calor. Isso que eu ia falar. Eu falei, não, eu vou me segurar, mas deve estar um pouco quente lá, né? Muito calor, um pouquinho mais quente aqui que a capital, mas tive prazer de trabalhar. Estou há 14 anos, Adriano, quase um debutante. Obrigado a isso. Ainda não atingi a minha maioridade, mas já sou quase um debutante. Chega lá. E um prazer estar aqui com vocês pra poder compartilhar conteúdo, trocar experiências. Ah, que legal. E eu quero começar, né? Como eu falei, o assunto é marketing digital pra pequenas empresas, pequenos negócios, enfim. E antes da gente começar a falar sobre as ferramentas, os recursos do marketing digital, eu queria começar um pouquinho antes disso, que é com relação à presença digital, né? Porque quando a gente fala de marketing digital, pressupõe-se que a empresa já tenha uma presença digital. E muitas empresas, né? Muitos empresários, empresárias, falam assim, mas será que eu já tenho uma presença digital? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O que que, digamos assim, caracteriza que uma empresa, sim, já tem uma presença digital? E lógico, a partir dessa presença que ela vai desenvolver o marketing digital. Vou começar também com o Adriano, né? A gente já combinou aqui, viu, pessoal? Vai ser por ordem alfabética, mas brincadeira, fica à vontade. É uma ordem justa, né? É, 18 anos, né? Mas daqui a pouco a gente bagunça tudo e vai estar valendo, né? Mas é uma boa pergunta, viu, Helene? Porque muitas vezes os empreendedores e empreendedoras acreditam que, pelo fato de não tomarem uma medida consciente, falando, puxa, eu vou investir na minha presença digital, eles acham que não estão presentes, mas existe, assim, uma situação muito perigosa, inclusive, que é você estar presente e nem saber disso, né? Legal. Porque pode ser que, de repente, a sua empresa é muito pequenininha, ela é muito de um bairro específico ou de uma atuação muito pequena, mas se tem alguém falando sobre você, bem ou mal, é a sua presença digital. E eu digo perigoso porque a gente não consegue controlar exatamente o que os outros acham da gente e se posicionam sobre os nossos negócios. Por isso que é importante, de alguma maneira, ter alguma estratégia, alguma atuação que é para ajudar a ter pelo menos duas versões, né? Torcendo para que a versão de quem colocou lá seja positiva, né? Mas esse é um fator bem importante. E por mais que muitas vezes a gente pense assim, puxa, mas eu não tenho uma atuação digital muito pensada e tal, mas se você tem o WhatsApp, se você tem o telefone celular, um e-mail, alguma coisa, você já está, né? Legal. É isso. E aí, Fausto? E também tem um outro ponto importante, acho que está relacionado a entender como o consumidor também está no mundo digital, né? A gente vive até um momento de transição em relação a isso, né? Se nós fôssemos falar de marketing digital há seis, sete anos atrás, eu falo assim, olha, vai lá e constrói sua presença no Google que você vai com certeza ser encontrado. Hoje não, né? Hoje o consumidor está buscando informação nas redes sociais, ele está buscando no Google, está buscando nos marketplaces, então ele precisa estar presente e entender que, assim, é um desafio, né? Porque muitas vezes você pode construir essa presença em um canal, mas muitas vezes quando o cliente decide comprar uma solução, às vezes ele vai comprar essa solução em outro canal, e se você não está presente construindo essa presença também nesse outro canal, você pode não ser lembrado do momento mais importante, que é o momento onde o consumidor quer comprar, né? Então, é importante entender isso. Claro que a presença não se refere apenas à venda de um produto, mas ela refere-se também à empresa construir a reputação dela, né? A imagem dela, o valor que ela tem para entregar para o consumidor e para reforçar a marca dela, né? A identidade da marca dela. Legal. Então, assim, se de repente o empresário, a empresária só usa o WhatsApp Business, ela já tem uma presença digital. Já, né? Já, né? Acho que sim, de alguma maneira sim. Legal. Está se comunicando com alguém, né? Então, tudo que não é ali no físico, a gente já pode considerar que é um perfil numa rede social, né? Um site institucional, muitas das vezes, né? Isso já se caracteriza uma presença digital. Sim, com certeza. A partir daí, a gente introduz, né? Efetivamente o assunto. E aí eu pergunto para vocês, quais seriam as principais estratégias de marketing digital que uma empresa deve adotar? O que vocês consideram assim? Que assim, não dá para deixar, né? O marketing digital, ele tem que ter pelo menos esse tipo de atuação, conhecer de repente. Ah, estou no WhatsApp Business. Legal. Como que ele funciona? Então, entender aquele canal seria o primeiro passo? Eu entender o ambiente que eu estou, né? Se é uma rede social, qual é a rede, como que ela funciona. Se é um WhatsApp Business, como que ele funciona. Seria o primeiro passo para eu começar a fazer o marketing digital dentro daquele canal de comunicação? O que vocês acham? Eu acho que é um passo importante. E me ajuda aí, Fausto. Mas eu acho que antes de optar ou por decidir sobre um determinado canal ou uma ferramenta ou alguma coisa nesse sentido, eu acho que é relevante relembrar qual que é o objetivo do seu negócio, negócio, a proposta do seu negócio e para quem é o seu negócio, né? Porque isso pode fazer, pode ocasionar uma mudança drástica de estratégias. Por exemplo, eu e o Fausto, a gente pode até ter um negócio mais ou menos parecido. Só que se ele atua com um público, por exemplo, adolescente e o meu público, de repente é da maduro, digamos assim, em terceira idade e tudo mais, possivelmente eu e ele teremos estratégias diferentes e está tudo certo, né? E não dá para dizer que, putz, qual que é a melhor, qual é a pior. Então, acho que o primeiro ponto é saber qual é a sua proposta de valor e para quem você vai se comunicar. E aí, a partir disso, acho que começa a dar um pouco mais de clareza de por onde ir. Será que é começar através de um site institucional? É numa rede? É num anúncio? Enfim, aí eu acho que é o primeiro passo, digamos assim. Isso exatamente vai estar atrelado ao objetivo que ele quer atingir com o negócio dele, né? Através daquele canal. Então, se é um canal que ele quer construir relacionamento, talvez a rede social vai ser um canal interessante. Por quê? Porque o consumidor, ele está ali na rede social, justamente buscando informação, saber o que está acontecendo no universo do teu negócio, né? E quando ele está decidido a comprar, você vai ter que proporcionar também, dentro de um canal, a possibilidade dele ter a melhor experiência possível. Também é isso. Isso faz parte da estratégia, né? Não só construir presença, como nós falamos, mas quando chega no momento, de fato, que o cliente vai ter a compra, ele precisa ter uma boa experiência, seja no teu site, seja pelo atendimento do WhatsApp, né? É muito comum acontecer, e isso acho que é um ponto também que vale destacar em relação à estratégia, ter presença é estar presente. Tipo assim, ah, eu vou ter o atendimento pelo Instagram, mas se você tem o canal dentro do Instagram e você não responde as mensagens que aparecem ali no Instagram, você não está presente. E aí, consequentemente, você não vai proporcionar uma boa experiência, e a imagem que o cliente vai construir do seu negócio também pode ser ruim, mesmo você tendo um bom produto, mesmo você tendo um bom trabalho de comunicação. Legal. Não, isso é fundamental, porque muitas das vezes a gente percebe que o empresário, ele acha que assim, não, legal, eu já tenho um perfil, já fiz minha parte, né? Já abri um WhatsApp Business, já fiz minha parte. Ah, eu tenho um site, já fiz minha parte. Mas não, eu tenho que alimentar todos esses canais, eu tenho que ter, digamos assim, uma frequência, uma constância, eu tenho que produzir conteúdo, porque é aquela situação, né? Da mesma forma que a gente, quando vai para um site, ou quando a gente vai fazer uma pesquisa, quando a gente vai em uma rede social, a gente tem uma expectativa de ter uma informação bacana, atualizada, né? Enfim, e às vezes o que a gente se depara é com perfis que parece que largaram lá. É, dá até um certo medo de seguir adiante, né? É, e você fala, ué, mas será que essa empresa realmente ela está atendendo nesse canal, né? E existem alguns recursos, né? Como, enfim, a gente pode até citar aqui, você já falou do Google Meu Negócio, então tem algumas estratégias, digamos assim, para melhorar a visibilidade do site, quando vai ser feito algumas pesquisas, né? Como criar, compartilhar conteúdo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desses recursos que a gente pode usar como estratégia do marketing digital. Então, assim, como que o cliente vai encontrar aquele site? É importante estar no Google Meu Negócio? Que até mudou de nome, né? Você sabe que eu não sei o nome novo? Eu acho que, mas, mas... É o Mapa, é o Maps. É o Maps, é? Eles simplesmente integraram, né? Hoje a plataforma Google Meu Negócio não existe, mas agora está integrada no Mapas. Quando você cria um perfil associado ao perfil do teu negócio, você consegue fazer toda a configuração, todo o processo dentro do Google Maps. E é gratuito, não é? É gratuito, contém os recursos, assim como as outras mídias, eu consigo também fazer anúncios ali dentro do... E é importante entender que o Google Meu Negócio também é uma rede social, né? É o Maps, porque ali você atualiza, coloca notícias, atualiza informações sobre os seus produtos, abre o canal, inclusive é importante incentivar o consumidor a falar bem, né? A avaliar. A avaliar a sua experiência ali, porque isso também é relevante em relação à busca, né? Quando se fala de busca orgânica, é importante. Afinal, a opinião das pessoas é muito mais relevante do que a opinião nossa sobre o nosso negócio, né? Sim, que é sempre lindo e maravilhoso, né? É maravilhoso, sempre, né? E voltando até esse ponto que você mencionou de recursos, né? Eu acho que é importante também a gente entender, quando nós estamos falando de presença, eu falo assim, a primeira coisa que eu falo para o empreendedor hoje, assim, não tenham medo. Não tenham medo de fazer adoção às novas ferramentas, né? Acho que a gente já vive um momento hoje de maturidade, acho que a gente está num nível, sei lá, Brasil, de maturidade digital, muito mais, a gente está muito mais maduro em relação a isso. Se a gente for comparar o período pré-pandemia, atualmente, hoje já não é aquela coisa assim, um bicho de sete cabeças falar de marketing digital. É comum para todos, né? Então, assim, acho que o primeiro passo é o empresário entender que hoje ele tem ferramentas, né? Nós falamos, quando você falou de consistência, né? Consistência, eu preciso, se eu estou na rede social, eu preciso postar conteúdo, eu preciso contar, trazer informações. E muitas vezes o empresário fala, nossa, mas como eu vou ter tempo para fazer tudo isso? E é onde entra o ponto, né? De eu poder utilizar recursos, hoje tem a inteligência artificial que está aí, né? Nossa! Nós falávamos, eu lembro que nós falávamos lá atrás, isso foi o calendário editorial, reproduzir o calendário editorial. Hoje, em um minuto, a inteligência artificial desenha o calendário editorial do meu negócio, se eu colocar, obviamente, as informações ali específicas da minha empresa, com um nível de acuracidade, de previsão muito bom, né? Então, eu falo assim, hoje já não é mais desculpa você não ter o calendário editorial, e mais, você fazer integração, usar recursos das próprias redes sociais, onde você vai trabalhar a programação, né? A postagem programada de conteúdo. Então, acho que é um ponto importante que a gente precisa perder o medo de usar. Encarar, né? Encarar e falar, vamos em frente. Não, eu vou só voltar um pouquinho o ponto, eu vou usar o Google o meu negócio porque ele é o mais popular, né? O que a gente, enfim, acabou mentalizando. E é muito importante, como você mesmo falou, porque o nosso comportamento como cliente, o empresário, ele tem que entender, né? Ele também é cliente, né? Ele também é consumidor. Então, o comportamento dele, na hora de buscar uma empresa, de saber a informação, de seguir um perfil, o cliente também tem essa expectativa com relação à empresa dele. E aí, eu vejo assim, que muitas das vezes, essa questão de responder, é fazer com que o cliente responda uma avaliação. É uma dificuldade, né? A gente, como consumidor, a gente sabe. Fala, ó, depois você vai lá, entra no meu perfil, avalia. Por melhor que a experiência tenha sido, a gente parar, às vezes, lembrar, ir lá. E aí, eu acho que seria, se vocês tiverem alguma dica, digamos assim, alguma recomendação, como facilitar a vida do cliente, né? Para que ele avalie aquela empresa. Porque, às vezes, a gente quer avaliar. Fala, nossa, foi tão legal, foi uma experiência bacana. O atendimento, o produto. Mas, se eu não tiver aquilo ali muito fácil, eu vou deixar para depois. E esse depois se perde. Nunca chega. E é fundamental a avaliação, né? Do cliente, até porque isso na reputação da empresa, né? Na hora de alguém pesquisar, falar, olha, ela está bem avaliada, enfim. Como que eu faço com que o cliente avalie? Olha, eu acho que, antes de pedir, porque a gente pode pedir também, né? Sim, lógico. Não tem nada de errado em pedir, né? O não, você já pensa. Exatamente, é. Mas, acho que você já matou a resposta na sua pergunta. Porque o crucial é você oferecer uma experiência tão legal, mas tão marcante, que o cliente se sentir na obrigação, ou numa necessidade de recompensa, digamos assim. Por exemplo, eu fiz uma viagem, em alguns meses, em que eu aluguei uma bicicleta, né? E, na verdade, foram duas bicicletas. Uma delas tinha uma cadeirinha para eu levar o Thomas, meu filho, na parte de trás e tudo mais. E foi uma experiência marcante. Não pela bicicleta em si, era bicicleta comum e tudo mais, mas quando o empreendedor me explicou, ele criou um roteiro e me apresentou, olha, segue tais caminhos, toma cuidado com esse. Lá no final vai ter um lugar legal para você fazer um piquenique. Quando eu voltei, eu estava tão feliz que, obviamente, tinha lá um lembrete, né? Talvez um QR Code, no caso dele, que é uma opção. E eu imediatamente já postei uma foto que eu fiz e tudo mais. E, lógico, nosso, no Sebrae, né? A gente sempre quer ajudar também. Então, está no nosso sangue, né? Mas eu acho que o primeiro de tudo é oferecer uma experiência que seja marcante, né? Positiva, porque pode ser marcante e negativa. E aí o cara vai lá e coloca também, né? Mas existem algumas oportunidades. Mas no próprio local, a depender da situação, QR Code... QR Code, eu acho bacana. Não sei se, de repente, houve algum relacionamento de outro canal, via, por exemplo, o WhatsApp, ou o e-mail, ou qualquer outra alternativa, eu acho que acaba ajudando. E depende do negócio, né? O próprio hospedagem, serviço de hospedagem, avalia muito pelas plataformas, né? O próprio Booking, né? É uma opção. O próprio Airbnb também, que meio que obriga, né? Que acaba sendo um caminho também, né? Acho que essa... E até o Adriano falou muito isso no começo, né? Da exposição. Às vezes, você criar meios, né? A avaliação são meios para incentivar o cliente a falar do seu negócio, seja bem ou mal. Acho que é importante. Então, eu vou pegar dois ganchos aqui. Ó, duas dicas legais, que eu acho que facilita a minha vida e, pelo jeito, facilita de vocês também. QR Code, que é uma coisa tão fácil, né? De você criar. Então, o cliente, ali a experiência está na hora que ele ainda está empolgado, né? Coloca lá o QR Code e já vai para um formulário simples, né? Não precisa ser, né? Um... Algo muito elaborado, com perguntas centrais, né? Sobre a experiência e tudo mais. Então, eu acho que o QR Code pode ser interessante. E o WhatsApp. Uma vez, eu recebi uma pesquisa de avaliação pelo WhatsApp. Eu ia... Fala a verdade. Eu gostei, mas eu não ia entrar no site, meu bem. Quando eu peguei... Quando ela me mandou no WhatsApp o link de avaliação, você já está com o celular na mão. Facilita, né? Você clica ali, aí tem lá, né? Algumas perguntinhas, tal, 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 pronto. E aí é fácil. Então, facilitar essa comunicação. Sabe, Elaine, que tem um treco que, para mim, é curioso, que é assim... E aí eu falo como consumidor, né? Eu me sinto muito bem quando eu faço uma avaliação e a empresa responde ou interage, seja lá de que forma for. Se for uma avaliação negativa ou uma positiva, né? Porque mostra um pouco de humanidade. Dá uma sensação de que, pô, eu me importo com... Não foi mais um número ali entre... Então, além de pedir a avaliação, acho que vale também uma interação, né? Ou de agradecimento ou de uma prestação de contas, caso alguma coisa tenha saído errada, né? E nunca fingir que nada aconteceu, caso algo não aconteceu como imaginava. Dizem que nós vamos chegar no momento que a empresa que vai ser bem avaliada é aquela que, de fato, responder... Uma pessoa responder a mensagem, né? Então, assim, acho que... Hoje no digital se fala muito de chatbot, né? Da questão de usar o aprendizado da máquina, usar a inteligência artificial, mas a gente não pode esquecer desse lado humano, que é extremamente importante, né? Aliás, é fundamental. Total. É, e aí entra, né? No que a gente está conversando sobre essas ferramentas, elas ajudam muito, elas agilizam muito. Você tem uma árvore de resposta ali no WhatsApp Business, né? Você, às vezes, tem um chatbot para perguntas mais padrão ali, né? Mas chega uma hora que o humano tem que entrar no jogo, né? E somos humanos, né? A gente gosta disso, né? Dessa conversa. Então, às vezes, saber dosar, né? Até que ponto também eu só crio ferramentas, uso recursos, eu me distancio muito do cliente, né? E também, por outro lado, tem pessoas que são mais digitais e elas preferem, né? E vai um pouco do que você falou, né? Do público. Às vezes, o jovem, ele não quer pegar um telefone, como eu pegava, eu adoro, né? Pegar o telefone e conversar. Mãe, não tem um aplicativo aí que a gente baixa, né? E conversa. Então, saber dosar, isso acho que também é interessante, né? E acho que, assim, a gente precisa também, não podemos desprender disso, que quando nós estamos num relacionamento digital, nós não estamos falando com outro cliente, a gente está falando com o mesmo cliente, que se você tem uma loja física, é aquele que vai entrar no seu balcão, né? E vai conversar com você ali, então, assim, ele está usando um meio de canal, um canal diferente. E é claro que quando nós estamos nos relacionando no ambiente digital, o nosso comportamento, a nossa postura é diferente. Então, a gente precisa adaptar isso, mas entender que a experiência, ela precisa ser a mesma, né? Porque ele está relacionando com os valores da sua empresa, né? Então, acho que é importante entender isso também. E eu acho... E eu acho... Desculpa, eu tinha interrompido, Fausto, mas... Imagina. Tem uma situação muito peculiar, especialmente para quem é MEI, ou às vezes é uma empresa familiar, do marido com a esposa, ou pai com o filho, enfim, irmãos e tudo mais, que é a figura do empreendedor ou da empreendedora, da pessoa, né? Por exemplo, lá perto de casa tem uma concessionária de carros, né? Que é do Mazinho. E eu conheço o Mazinho, eu sei quem é o Mazinho e tudo mais, né? E a figura dele é relevante. Agora, se você botar num chatbot ou numa ferramenta que artificializa demais, não é mais aquela pessoa que dá uma sensação esquisita, né? É de essência. É, isso mesmo. Então, não sei ao certo qual é o momento, qual é a dose perfeita. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? A gente realmente, né? Falar assim, olha, tem esse equilíbrio, né? Tem esse cuidado de entender que do outro lado eu também tenho um cliente que tem um anseio, tem um desejo, e ele, assim, ele quer que a relação seja humana também, né? Legal. E aí vocês me fizeram também lembrar nessa questão, né? É o que você falou, Fausto. O mesmo cliente que às vezes entra na tua rede social, às vezes manda alguma coisa lá no link, lá no WhatsApp, e aí ele está passando em frente ao seu estabelecimento, ele também entra, né? Então, é o mesmo cliente circulando por vários canais de atendimento que você oferece. E aí vem aquela pergunta, né? É necessário estar em todas as plataformas, em todas as redes sociais? Sim ou não? O que vocês acham? Tem que estar em tudo? Tem que estar em todas as redes? Tem que ter site? Tem que ter chatbot? E aí? Você pode discordar de mim, hein? E a gente depois, fora do estúdio, a gente tira as diferenças. A gente te acerta. Mas eu acho que o que pega hoje em dia que é, na minha visão, quase o mal da humanidade é o excesso de informação. O excesso, ele é tão danoso quanto a falta. Em alguns momentos é até pior, né? Estou dizendo isso pelo seguinte, porque se de repente o empreendedor pode falar assim, ah, eu só consigo fazer tal coisa, faça só tal coisa. Faça bem feito. Faça bem feito, né? Idealmente, claro que seria bom ter algum nível de diversidade, né? Mas não é obrigatório estar em tudo quanto é lugar. Inclusive, é até bom não estar em alguns lugares caso você não tenha condição de se dedicar e que você não tenha conexão com aquele canal, com aquele público, com aquela mensagem, né? E eu acho que isso alivia um pouco a sensação de que tem tantas coisas novas que você fala, eu não dou conta, mas surgiu outro. E agora? Eu não consegui nem fazer isso. Então, faça bem feito aonde puder, né? Por enquanto. E aos poucos vai melhorando, né? E volta aquele exercício que você falou no começo, né? De entender quem é seu público, né? Onde ele está, né? Acho que claro que é relevante para aquele... Se você tem claramente quem é seu público, qual é o canal que é mais relevante? Onde... Olha a probabilidade desse público estar. Onde ele vai estar? Ali a gente tem que gastar uma energia, tem que investir tempo, né? Investir... Tentar entender, né? Acho que é importante também entender qual é a linguagem daquela rede. Muitas vezes o empresário... Eu falo até uma... É uma... Uma... Reflexão que nós fazemos muito no mundo das finanças com o cliente. Assim, você precisa separar a pessoa física da pessoa jurídica. Não tem essa história que a gente conta muito na gestão financeira. E eu falo a mesma coisa em relação ao uso da rede social. Você precisa entender como você se comporta em relação à pessoa física e à pessoa jurídica em relação ao uso daquela rede. Porque, às vezes, uma rede que você ignora, porque como pessoa física você não gosta daquela rede, você acaba ignorando essa rede e, às vezes, é nessa rede que você vai mais ter resultado. E aí, acho que o importante entra numa questão também de equipe. Muitas vezes, o dono, né? Esse olhar do dono, eu vou fazer. E, muitas vezes, pode ser uma rede que ele, pessoa física, não tem muita habilidade ou não gosta de usar. Dê autonomia para alguém da equipe que possa fazer e construir essa presença de acordo à linguagem que aquela rede pede. Ele, com certeza, pode ter o resultado. É muito comum isso. Inclusive, eu, particularmente, trabalho muito isso no atendimento com o cliente. Às vezes, ele entender de fazer um mapeamento, tentar entender qual é o canal que ele tem a possibilidade de ter maior assertividade, mas eu adoro fazer essa reflexão com ele. Como é você na pessoa física em relação ao uso dessa rede? Em geral, o que acontece? Muitas vezes, a gente pega situações que o empresário, vou dizer, muitas vezes, não, na maioria das vezes, eu pego a situação que o empresário tem certo preconceito com o uso daquela rede porque, como pessoa física, ele não gosta. E, às vezes, é ali que ele vai ter o canal dele ali, às vezes, que ele vai ter possibilidade de gerar negócio. E eu falo, qualquer rede, não existe assim, ou já, essa rede aqui já entrou em desume. Não existe isso, porque tem público em todas, basta você entender, lógico, o contexto que você está inserido ali dentro daquela rede e usar de forma estratégica, para o seu objetivo. O que você quer obter através daquele canal? Nem sempre é só venda. Exato. Às vezes, ali é o canal que você vai atrair, a venda não vai ser feita naquele canal, mas é uma forma que você atraiu o teu cliente, aí você vai chamar ele de repente para um outro ambiente, dependendo do tipo de venda. Nós tivemos um case, eu lembro, eu tive num evento e foi comentado, inclusive, um case que nesse evento esse case estava lá no estande do TikTok. Foi um case do Sebrae, um cliente, e aí, por contar a história, que era uma cafeteria, eu não lembro se era em Brasília, eu não lembro em que local, agora não lembro a história, mas era uma cafeteria que estava quebrando, o negócio estava quebrando, e aí um dia o dono viu alguma coisa relacionada ao TikTok, começou a fazer um trabalho, e assim, ganhou um corpo, ganhou uma relevância gigantesca, um engajamento gigantesco na ferramenta, e foi ali que ele encontrou um meio para resolver, e hoje é uma cafeteria super rentável, o negócio super rentável. Mas você nota que hoje existe bastante preconceito com o TikTok? Você citou o TikTok por coincidência ou não? Não, por coincidência, eu falo, às vezes, até pessoas com o Facebook, ah, Facebook não tem mais ninguém, é o Facebook, e o interior, eu canso de ver negócios sendo fechados no marketplace do Facebook, nos grupos de classificados do Facebook, então, tem negócio, precisa entender realmente qual é o... Sempre aquela questão, quem é teu público, ou que público que você quer atrair, e o que é melhor para eu me comunicar com aquele público, e aí vem até uma pergunta aqui que me surgiu, se o seu cliente é outra pessoa jurídica, o B2B, o meu cliente não é uma pessoa física, é uma outra empresa, eu também tenho que ter, eu tenho que ter uma rede social, ou então, não, não preciso, é outra questão aí, o meu contato é diferente, o canal é diferente, então, para quem vende para outra empresa, é importante também essa presença digital? Ah, eu acho que sim, talvez você vender para um outro negócio, talvez, a relação emocional seja um pouco menor, talvez, porque às vezes, não tem uma grande discrepância em si, mas, mas é crucial, com certeza, porque lembrar que, assim, nós, como consumidores finais, ou como compradores de uma empresa, por exemplo, a gente, qual é o nosso objetivo? É sempre fazer um bom negócio, ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer ficar com dúvida, será que eu estou fazendo um bom negócio, será que eu estou comprando um negócio legal, será que é boa sempre, será que vai entregar, a gente não quer ter medo, a gente quer reduzir, a gente quer acertar, mas eu fui ver o site dessa empresa, está de 20 anos atrás, as fotos, está desatualizado, a foto é feia, qual que é a mensagem que você recebe, é uma mensagem que eu vou levar uma pergunta. E aí você não traz nem só o olhar de presença, você traz o olhar de suporte, meio digital, eu tive, essa semana a experiência, comprei um, para um negócio da família do meu irmão, comprei um fogão industrial, me ajuda a procurar o fogão, comprei o fogão para ele, fui olhar, eu gosto de pesquisar, sou bem curioso, fui lá, comprei as avaliações, e o fogão veio com um manualzinho impresso, assim, super simples, e aí na hora de instalar, fui em uma loja, explicou que é uma coisa, e falei, peraí, eu vou entrar em contato com a empresa, que fabricou o fogão, e fui super bem atendido, e falou, peraí, manda aqui para o meu WhatsApp, chamou o WhatsApp da empresa, mandaram vídeos com as instruções, e passou total segurança, e funcionou. Entendeu a empresa, e ela usou o meio digital, entendendo que, o canal digital para ele, ele era importante, se ela não tivesse essa boa experiência também, talvez ela ia falar, vai para o nosso técnico, para a nossa assistência técnica, que está aqui. Segue a relação de assistência técnica local. Seria uma experiência, talvez, pior, porque ele não conseguia acompanhar, mas não, ela entendeu que o meio digital, estava ali para facilitar, esse momento da jornada, que era o momento do suporte, e de relacionamento. É curioso, porque em tese, esse é o momento que você já fez a venda, o seu objetivo já foi alcançado, só que você está contando uma história, de uma situação que pode parecer simples, para quem está assistindo, mas que fez diferença para você, para o teu irmão, para a família toda. Eu até brinco que, dentro da jornada, a jornada de compra, que é o caminho que o cliente percorre, desde o momento que ele nem sabe que você existe, talvez nem sabe o que ele quer ali com você, até o momento, não até o momento que ele compra, que muitas vezes a gente considera isso, na verdade, é o momento que ele vira o seu advogado, o que ele vai defender. Nós falamos há pouco, em relação à questão da avaliação, então, esse momento do suporte, principalmente quando o cliente acaba de adquirir o produto, ele é fundamental, e ele é o primeiro passo, para construir essa jornada de encantamento, que é esse momento pós-venda, que nós precisamos trabalhar de forma muito assertiva. E eu acho legal que, a gente não está falando de qualidade técnica do produto, às vezes o produto é show, o fogão lá vai dar show, ou vai atender a expectativa e a necessidade. A gente está falando de atendimento, quando a gente fala de marketing, e lógico, marketing digital, que são os canais por onde o cliente, no meio digital, ele te encontra e você se comunica, então, a gente não está falando, a gente já superamos a questão da qualidade técnica do produto ou do serviço, a gente está falando da comunicação, de como, se você não tivesse tido uma experiência legal com essa empresa, você ia falar, olha, o produto é bom, mas a experiência, o atendimento foi ruim. Então, eu acho que isso sempre vai ser um ponto importante que a gente vai falar aqui no Sebrae, porque todo mundo fala, meu produto é maravilhoso, meu serviço é espetacular, eu dou o melhor de mim aqui. Legal, mas não é só isso. E aí, eu falo que quando a gente trabalha no Sebrae, a gente vira contador de caos, então, eu vou contar aqui rapidamente um caos. Então, o cliente ligou, o meu atendimento, o canal de atendimento é remoto, e aí, falando de divulgação, tal, 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 estava, acho que faltavam uns 10 dias para o... Halloween. Halloween. Aí, faltavam uns 10 dias para o Halloween e tal, aí, não sei o que ele foi falar de vendas, eu entrei no Instagram dele. Eu falei, olha, que legal, eu estou vendo aqui no seu Instagram, já tem postagens fazendo referência ao Halloween, que legal essa antecipação, se preparar, tal, tal, tal. Ele, hã? O que você está vendo? Eu falei, não, olha, eu estou aqui, seu perfil não é esse? É, é esse. Eu falei, olha, está vendo? Ah, não, você foi do ano passado. Não, gente. Veio a calhar, hein? Veio a calhar, mas fazia um ano que ele não entrava na rede social dele. Então, voltando, né, para essa importância da gente trabalhar os conteúdos, né, dessa constância, dessa frequência, mudar, às vezes você põe uma foto, às vezes você põe um vídeo, aí, às vezes, você vai para uma live, né, onde você pode ter uma parceria, ou fazer uma live shop, enfim, essa diversidade de conteúdos também, ela é muito importante, porque senão a tua rede social, às vezes, fica só uma panfletagem, né? Eu vou lá, tiro a foto do meu produto, ah, que lindo, pronto, não preciso fazer mais nada. Então, eu acho que é importante falar para o empresário de como ele deve diversificar, né, as postagens, criar conteúdos diferentes. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, eu acho importante, a gente acaba focando, às vezes, um pouquinho na rede social, né, mas se tiver alguma outra dica, dica para algum outro formato, ok. Mas, assim, essa diversificação de conteúdos, para não ficar muito maçante, o que vocês acham? É importante? Não é importante? Foto, vídeo, depoimento, uma live? O que vocês acham? Ah, eu acho que sim, é importante, né? O que você acha, Fausto, importante? Você gosta? É, com certeza. E até porque a gente tem que lembrar que hoje existe uma disputa gigantesca pela nossa atenção, e é só a gente se colocar sempre no lugar de um consumidor, né? O consumidor está exausto de informação, tem muita opção, e uma compra não é um simplesato, né, de troca de dinheiro por alguma coisa, né? Ela envolve muitas coisas imperceptíveis, inclusive, né, como uma situação de risco, você pode estar preocupado, então você precisa comprar um medicamento, você precisa comprar um serviço de um profissional, ou pode ser um momento de muita felicidade, porque o seu filho vai nascer, você vai casar, você não quer simplesmente ir lá comprar roupa do seu casamento, e ponto final, você quer sonhar com aquilo, você quer imaginar você vestindo aquilo, você quer vislumbrar, como é que será que vai ser? Então, puxa, a diversidade ajuda a passar por todas essas etapas, e o principal é acalmar, te acalmar para saber que você vai fazer um bom negócio. Então, um vídeo, fotos bem feitas, o depoimento, uma descrição técnica que pode ser necessária, tudo isso é muito, contribui bastante, né? Tem outro ponto aí, relevante em relação a isso também, é que nós vivemos um momento de transição, em relação ao olhar o negócio, a experiência, que a gente está saindo de uma área, de um momento que nós chamávamos do momento transacional para o momento inspiracional. Então, o consumidor, ele também está olhando isso. E a reflexão que eu trago sempre para o empresário, o que você tem feito para inspirar o seu cliente a comprar? Então, se eu trabalho com moda, por exemplo, como que eu vou trazer o meu produto para que ele inspire, inspire esse cliente a como usar esse produto, talvez tenha diversidade, né? Trouxe para o universo da moda, porque é um universo que eu trabalho bastante na minha regional, mas eu posso puxar para todos os meus modelos, né? Se eu trabalho com alimentação, eu posso fazer, se eu vendo um produto, eu posso dar uma sugestão de cardápio para aquele cliente através de uma rede social, porque, de fato, é aquilo que vai chamar, vai trazer a curiosidade. É porque a gente fala, nossa, que legal, aqui está me ensinando a fazer receita, eu vou com essa marca porque ela me trouxe, ela me deu uma ideia, me trouxe uma inspiração. Então, acho que é importante também a gente entender isso, porque isso precisa ser uma das essências do nosso conteúdo, né? E aí eu vou... Não sei se isso acontece com vocês nos atendimentos, né? Comigo acontece bastante quando a gente fala, né? Olha, né? Grava um vídeo, né? Apareça. Porque é rede social, né? Então, você tem aquele lado humano, não é só para ficar panfletando lá na rede social, enfim. A pessoa tem vergonha de aparecer. E aí? Basicamente é o que estava acontecendo há 40 minutos atrás, né? É, pensa que é fácil estar aqui, não, porque não é. Mas e aí? Essa pessoa que tem aquele... Que, na verdade, a vergonha, ela está muito atrelada à crítica, né? A outra pessoa fala assim, nossa, como que você fez isso? Então, as pessoas acabam tendo receio, né? Se sentem envergonhadas, acham que não conseguem. O que vocês falariam para essa pessoa? Não que seja fundamental, tal, né? Eu acho que isso é importante a gente falar, ah, mas eu tenho que pôr a minha cara, eu tenho que aparecer, eu tenho que gravar? Talvez não. Talvez ajude, né? E aí? Como que é? É um, dois, três, gravando? Fácil, né? Nem a gente consegue fazer aqui isso, quanto mais dá conselho. Mas depois a gente se solta, né? Eu acho que isso que é legal, né? Ser tolerante consigo próprio para começar, né? Porque é melhor o feito do que o perfeito, né? E lembrar que é assim, né? Por exemplo, eu tenho vergonha e tudo mais, mas eu tenho certeza que muitos dos clientes ou das pessoas, quando olham ali a sua figura, elas ficam felizes por você, né? Elas ficam orgulhosas de serem seus clientes. Elas ficam esperançosas. Conhece esse cara? É. Eu já te vi. E quando... Só contar uma situação assim, mas, por exemplo, o serviço de beleza, né? Um salão de beleza e tudo mais, às vezes a figura dessa pessoa é muito relevante e carismática. E por mais que ela não seja uma pessoa midiática... Ela tem um traço que é dela, né? Eu acho que essa identidade é legal, né? E, assim, claro, se respeitar sempre, porque também não adianta fazer algo que te violenta, né? Exato, exato. Mas eu acho relevante. Eu acho que tem um ponto, primeiro, eu falo assim, você tem vergonha na câmera, começa com a sua mão. É! Eu quero essas dicas. Porque, assim, né? Às vezes, assim, começa com a sua mão ali. Às vezes, se é um produto, você não quer aparecer, mostra o produto. Dê a evidência do produto. Eu até brinco isso em um atendimento, né? Tem as crianças, e eu lembro do recordo do meu filho, às vezes a gente assistia um vídeo lá no YouTube com ele, da Tia Fla. A Tia Fla é um dos canais mais famosos do YouTube. E a Tia Fla não aparece. Só aparece a mão da Tia Fla. Que legal! Um dos canais mais famosos. Mas não só por esse olhar, né? Acho que também é um ponto importante para o empreendedor, que é ele também trabalhar com ele, o empoderamento dele. Como assim, porque o que eu vou falar? Veio um caso... Eu lembro de um cliente que eu acompanhava e que esse cliente trabalha com o modo infantil e, assim, super, super relevante o negócio e ela é uma excelente vendedora. Ela veio do negócio... Ela era vendedora de atacado, né? Ela vendia, representava uma marca atacadista e aí dessa representação veio a ideia do negócio, só que ela morria de medo de falar pelas câmeras. Eu falava, o que eu vou falar, Fals, no Instagram? Lembro na época que a gente estava trabalhando um crescimento com ela no Instagram. O que eu vou trabalhar? Ela falava, seja você. Por que que ela... Quem é seu público? Ela falava assim, olha, meu público hoje é a mãe. É a mãe que vem comprar para o filho e, em determinado momento, essa criança vai crescendo, ela vira adolescente, aí já não é eu mais que fala com ela e quem fala são as minhas vendedoras, a menina que tem uma menina lá que fala para o público team. Legal, então você já tem o caminho. você vai na rede social, vai falar para a mãe e a sua colaboradora que se comunica com esse público team, ela vai fazer o post ali com esse público. Eu lembro que na época ela começou, ela mandava os vídeos. E aí, Fals, está legal? É isso? Fala, o que você vai falar? Você vai falar o que faz a mãe quando você chega lá e você está lá no estoque, você está lá no escritório, fala, a Fabi está aí, eu quero ser atendido pela Fabi. É isso que você vai entregar na rede social para ela. e foi ali que ela, foi a virada de chave dela, que ela começou a entender que é o que ela tinha que falar, nada mais do que ela já fala, trazendo o carisma que ela tem como vendedora. E isso, assim, realmente o resultado de engajamento, de crescimento da rede dela foi fantástico. um dos cases que eu tenho orgulho de contar, de a gente ter participado, vivenciado a trajetória dela, porque realmente ela entendeu ali como que ela tinha que fazer e isso foi um trampolim para ela entender que não precisava ter medo, que o que ela ia falar é o que ela já fala, é o que ela sabe fazer e acho que é relevante também entender isso. Legal. Tráfego orgânico ou pago? Queria que vocês falassem um pouquinho, fundamentar, explicar a diferença de um e de outro, principais características, fico só no orgânico, fico só no pago, misturo os dois, me falem um pouquinho do que vocês acham desse tema. Bom, o sonho de qualquer empreendedor é não precisar pagar nada, porque a coisa flui tanto. Então, orgânico é aquele tráfego que não existe uma compra da audiência, você não está pagando um anúncio, você não está pagando por um serviço, né? Você se torna tão relevante que as visitas, os comentários, eles vêm naturalmente, eles vêm organicamente. O que é quase impossível no começo de um negócio, quase impossível não, mas é muito difícil, é muito trabalhoso e tem que começar por aí, né? Que inclusive é para você exercitar, errar, exercitar, errar de novo mais um pouco enquanto você está gastando pouco ou nada, né? E o pago, como o próprio nome diz, já envolve investimento financeiro, né? E, enfim, então, eu não sei ao certo qual é a dosagem também, mas eu acho que pode ser considerado, assim, primeiro de tudo, é conhecer, testar, exercitar até para ver como é que funciona, como é que é, se eu quiser, por exemplo, comprar uma audiência em uma determinada rede social ou num buscador ou no marketplace, eu quero ter... Quais são as opções? O que que ele vai me trazer? Será que ele vai me trazer destaque? Será que ele vai me trazer um público, um consumidor já numa determinada etapa da jornada? O que que é que você espera? A intenção também, né? A intenção da... O que você quer? Quer vender? Quer vender? Às vezes, se ele quer vender e se ele quer vender num curto prazo, tem que ser. Vai ter que ser o pago, não é todo outro jeito. Temática. Estamos chegando no dia das crianças, né? Mas como pode ser muito interessante, como pode ser muito interessante também, você usar o tráfego pago e trabalhar reconhecimento de marca. Às vezes você tem uma ação, uma situação que você tem a confiança que aquilo vai trazer um engajamento para a sua marca que de fato apresenta o que é a sua proposta de valor, faz sentido patrocinar aquilo, né? Não vai trazer uma receita. de vender, você não tem intenção de vender, você tem intenção de se tornar mais relevante de ser relevante. E até eu acho, me corrijam se eu estiver errada, por favor, mas assim, numa ação de tráfego pago, você tem os filtros, né? Onde você vai e fala, olha, rede social X, eu quero que você entregue essa minha postagem para esse público aqui, né? E aí, nesse filtro, você tem esse direcionamento, né? Eu lembro uma vez que eu ouvi um empresário, ele limpa sofá. E aí, ele usava o tráfego pago para falar assim, para prédios. Então, assim, um condomínio de prédios, ou quando tem vários prédios, ou num bairro. Ele falou, sei lá, hoje eu vou estar no prédio tal, você quer aproveitar, eu tenho o horário, né? Eu vou fazer o trabalho aí, ou essa semana eu vou ficar aí na sua região, no seu condomínio, quem quiser, aí você direciona, de repente, para o WhatsApp para fazer o agendamento. Então, assim, você pode ser, inclusive, muito certeiro, né? Usando esse recurso, né? Você vai gastar um pouquinho, né? para fazer esse anúncio, mas você vai usar os filtros daquela ferramenta para que aquela rede social, o tal do algoritmo, né? Que a gente morre de medo, né? Oh, meu Deus, esse algoritmo, ele entregue aquela mensagem direcionada, né? Então, eu acho que é um recurso que pode ser interessante, o que vocês acham, de resultado, porque senão você também joga, paga, mas sem ter esse cuidado de direcionar aquela postagem, e aí o resultado não vem, porque é como se eu estivesse panfletando na esquina ali, né? Entregando panfleto, eu gastei para fazer o panfleto, eu estou pagando para uma pessoa entregar ali o panfleto, mas eu não direciono para quem que ela deve entregar aquele panfleto, aí a pessoa fica entregando para qualquer um. O retorno disso, com certeza, é diferente de quando eu falo, não, eu quero que você entregue para uma pessoa, né? Que tenha mais ou menos dessa característica, tal, 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 tal. O que vocês acham? Eu acho que você não dispersa a energia, né? E nem dinheiro, muito menos dinheiro, porque e é curioso isso, porque a gente vem de gerações anteriores que tinham muito forte na cabeça de que você tem que aparecer a qualquer custo e não precisa se preocupar tanto assim, né? com quem, para quem que você precisa aparecer e na verdade se você aparece demais você acaba sendo visto até como um spam, como um treco chato, uma imagem ruim e tudo mais, né? Então, por exemplo, isso que você comentou, né, Elaine, de esses dias mesmo, né, eu fiquei sabendo e não tenho certeza, mas fiquei sabendo que parece que agora existe uma lei aqui na cidade de São Paulo de que os condomínios de prédios, né, os moradores de condomínios de prédios, eles precisam fazer uma manutenção anual no equipamento de gás, de aquecimento, né, da água e do fogão mesmo, né? Então, pensa só, se você é uma empresa de manutenção desses tipos de equipamento e sabe que a lei vai entrar em vigor em determinada data, com quem que você tem que conversar? Será que é com o síndico? É com o zelador? Administrador de condomínio? Ao invés de soltar pra todo mundo, né? Exato. E você vai gastar menos, vai comunicar com menos, menos gente, mas a chance de acertar é muito maior, né? E acho que é legal entender que nem o orgânico é de graça, porque o trabalho do orgânico também você leva um, você vai despender um investimento de tempo. Tempo. Muito maior pra tentar entender se é um trabalho de construção, né, uma coisa que você vai alimentando, ali, né? Então, você vai ter um investimento muito maior de tempo também, sem a garantia que você vai ter um resultado, mas claro que é fundamental que você construa isso, não dá pra olhar também, vá só para o pago, não, às vezes o pago é onde vai ajudar você a ganhar tração, você aumentar sua relevância, você vai ganhar tempo, porque você vai conseguir ter um retorno, se você fizer de forma assertiva, você vai ter um retorno em menor tempo, e aí sim você vai trabalhando a manutenção disso, né, como ele falou, como a Adriana falou, vou ter ali a situação que eu começo a construir um relacionamento, se é um zelador, vou construir um relacionamento com um zelador, que vai acabar sendo orgânico, né? Vai acabar sendo um contato, mas que ele vai gerar um relacionamento que vai trazer ali confiança, né, credibilidade. Lembra, né, Fausto, que existe, na minha opinião, o melhor marketing do mundo é o boca a boca, né, seja ele presencial ou digital, né, porque, por exemplo, esse caso aí do zelador, rapaz, eles conversam de uma maneira. Eles têm um grupo de WhatsApp, né? Eu acho que deve ter zeladores do mundo inteiro, síndicos do mundo inteiro, só pode ser. Na verdade, criou-se alguns conceitos para coisas que já existem, né, se falar hoje o advogado da marca, nada mais é que aquele que faz um bom boca a boca da sua empresa, né, é o que faz, ele é o advogado da sua empresa, é o que faz o boca a boca, então acho que realmente é interessante a sua reflexão. Legal. E o e-mail marketing? Vocês acham que é uma ferramenta que ainda funciona? Até pegando, acho que o gancho é controversa, né? Disso, né, de repente eu pego lá o meu grupo de, né, síndicos de zeladores, monto uma lista, o e-mail marketing, qual é a avaliação de vocês sobre essa ferramenta de marketing? Para mim, nenhum canal pode ser desprezado. Tá, legal. Acho que novamente, depende muito do teu contexto, né, claro que uma coisa que o digital trouxe para nós, se a gente fazer um comparativo como era o mundo sem o marketing digital, porque na verdade marketing digital é marketing. É marketing, né? Eu lembro a primeira vez que eu falei em uma palestra marketing digital não existe, o Kant quase abriu uma ouvidorinha para falar mal de mim, aí foi explicar o contexto, né, falar que não existe. Ele foi explicar o contexto. Então esquece, gente. Mas eu falo assim, como que era, né, como que era antes do digital? Às vezes eu falava, vou lá, deixa eu fazer uma panfletagem, aí para eu saber se aquela panfletagem funcionou, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que ter uma pessoa lá na frente anotando se aumentou o fluxo de pessoas na minha loja, aumentou o fluxo de pessoas. Medir resultado, né? Esse código, esse cupom, esse folheto, né? Então a gente conseguia medir o que o digital hoje nos traz em relação a isso em tempo real é a questão da mensuração. Então, isso que eu sempre digo assim, não despreze nenhum canal, porque às vezes você pode ter dentro do e-mail marketing a tua maior taxa de resposta, depende do seu negócio. A gente está falando de um serviço, por exemplo, de alto valor agregado e que se meu público é uma grande empresa, são pessoas que trabalham com grande empresa, ele vai ser relevante, o canal do e-mail vai ser relevante você fazer, às vezes até de forma mais direcionada, né? Ele pode ser uma porta de entrada, não só pelo olhar de e-mail marketing, mas também pelo meio de newsletter, de ser um canal informativo. Quem não tem aquele The News, né? Um dos canais mais famosos de e-mail que a gente recebe ali uma pílula, né? Vários conteúdos. E lá no final tem o quê? Lá no final tem informação, tem... Alguma sugestão. Alguma sugestão, algum anúncio ali junto, né? Então acho que é importante... Eu sempre parto do princípio assim que toda ferramenta é válida desde que você consiga mensurar qual é o resultado que aquela ferramenta está dando para você e claro, de entender o contexto que você está em seguida. Tem a seu público, né? Toda aquela questão que a gente já conversou aqui. Eu sei que o pessoal pede... Às vezes a expectativa do empresário é aquela dica, aquela coisa... Não, faz isso que é certeza. E não existe, né? Tem que testar, tem que ver se funciona, se não funcionou, fiz uma ação, fiz um disparo, fiz um patrocinado, qual é o retorno disso? E mensurar o retorno de uma ação eu acho que é fundamental. até para você corrigir rota, falar, não, vou investir nisso porque deu certo. Ó, quase deu certo, eu vou fazer de novo, mas, né, um formato diferente, um horário diferente, vou refinar melhor meu público. Então, eu acho legal essa questão de entender que independente se é marketing digital ou marketing físico, quando você faz uma ação, você testar o resultado daquela ação para saber se vale a pena investir nela ou não, falar, isso aqui, né, pelo investimento e resultado não foi legal, não tem receita pronta, né, receita de bolo, né, faz isso com certeza e aí está todo mundo estourando de vendas, né. Por isso que é importante ter alguns indicadores, não precisam ser os indicadores perfeitos, né, tá, mas, em tese, assim, a maior parte de nós somos muito imediatistas, né, então, o que você quer indicar é venda, é dinheiro que entrou e tal. Também é ótimo, com certeza, afinal de contas, é para isso que funciona um negócio, né, para ser remunerado e para remunerar sócios e tal, mas o, é, ter indicadores, o falso, como agora há pouco, né, poxa, nem sempre a gente faz uma ação com o intuito de fazer uma venda em si, mas ela pode ajudar a gente a ganhar musculatura, ser mais respeitado, ter gente falando da gente, de curto prazo, isso não traz receita, de curto prazo, né, e tem uma coisa curiosa, assim, que eu sinto que boa parte dos empreendedores, eles acabam fazendo marketing sem saber que estão fazendo, né, inclusive, na pior das hipóteses, é um negativo, inclusive, né, quando ele faz... Dá um exemplo, para a gente entender. O próprio atendimento em si é um momento de percepção de qualidade, né, então, você atender alguém pessoalmente, ou por e-mail, ou no WhatsApp, ou no telefone, ou num comentário na rede social, ou alguém que te indicou, isso é uma ação de contato, de atendimento, de relacionamento, e tudo mais, né, e o próprio, né, hoje em dia, muitas pessoas, assim, o envelopamento de um carro, uma vitrine, tudo isso, num médio prazo, parece que, ah, já fiz faz um ano e tal, mas pode estar fazendo a diferença, né, enfim, então, tem, é tentar entender, qual é o indicador que você vai medir com a ação que você está fazendo, né, é só o faturamento, é a venda, é uma visita, é ligação no WhatsApp, é mensagem recebida, é redução de reclamação, pode ser, pode ser o que for, o importante é dar certo, né. É associado à expectativa. É. Bom, o tempo passa rápido, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, e eu quero, a gente está agora, né, indo para o fim do nosso bate-papo, e eu quero que vocês deixem aqui, algo que, de repente, a gente não comentou, que vocês acham, considerem importante, seja de uma, de um direcionamento, de um produto da casa, né, do Sebrae, a gente tem um portfólio tão grande aí, né, para ajudar justamente o empresário, que está buscando uma, entender melhor o que é tudo isso, né, essa questão do marketing digital, então, agora é com vocês, aí eu peço para vocês, né, darem aí os recados finais, sobre esse tema. Bom, eu gostaria de recomendar, que, é, o espírito, espírito curioso, né, para cada um de nós, né, inclusive para você que está nos assistindo, é, porque, a, o que, assim, nós que somos profissionais, da área, eu não sei se isso acontece contigo, Fausto, mas comigo acontece muito, a sensação de que eu estou sempre defasado, sempre tem alguma coisa que eu não estou sabendo, né, e, e, e isso provavelmente acontece com quem tem um negócio, porque o negócio é complicadíssimo de se ter no Brasil, né, a operação, às vezes, do negócio é muito complexa e tal, então, o espírito curioso que eu digo é de, você não precisa saber tudo, você precisa, pelo menos, ser curioso, e pelo menos, investigar, porque você vai descobrir possibilidades, para, para, de alguma maneira, tentar colocar em prática, então, eu queria recomendar, para quem não utilizou, alguns dos serviços do Sebrae, que seja curioso com o que nós temos para oferecer, né, o Fausto trabalha numa equipe de atendimento presencial, numa regional nossa, eu trabalho com, com soluções que também são digitais, né, então, eu vou fazer o meu merchan aqui, fica à vontade, aquela câmera, para você, não, mas, falando sério, assim, a gente tem muitas possibilidades digitais, então, um endereço simples, para você se mostrar curioso, e ir lá, investigar, que é o digital.sebraesp.com.br, que tem uma vasta, uma vasta quantidade de, tanto cursos, ferramentas, diagnósticos, enfim, tudo que for possível à distância, e, 99% do que está ali, é gratuito, né, mas também tem muitas outras coisas aí, depois posso contar mais. É, aí no físico, né, você foi no digital agora, eu acrescento tudo isso que o Adriano falou, com uma pitada de falta de medo, eu acho que é mais isso, além de ser curioso, é, não ter medo de experimentar, né, acho que é um ponto, né, assim como o vídeo, vou fazer o vídeo, a primeira vez eu vou morrer de medo, não vou ter segurança, e se você não tem segurança, grava primeiro antes de postar, que aí você vai pegando confiança, você vai entendendo o engajamento, assim como o vídeo, assim como o anúncio, vou fazer um anúncio, né, a gente falou aqui de tráfego pago, né, vou fazer um patrocinado, para começar a funcionar o patrocinado, você vai precisar fazer 10 campanhas, você vai fazer 10 campanhas, que não vai funcionar, para, para você aprender, e é a partir da décima primeira, que você fazer 10 coisas, 10 diferentes, a décima primeira, que você vai começar a ter um resultado, talvez você acerta na primeira, é raro, mas acontece, né, Adriana? Acerta na primeira, erra na segunda, é só tipo isso que a gente brinca. Então, acho que isso é um ponto importante, né, de estar encorajado, acho que aqui a gente compartilhou várias, várias dicas, né, como a Adriana trouxe, de ser curioso, acho que de capacitar, não existe certo ou errado, tô defasado, tô defasado sim, porque não dá para saber tudo, né, então acho que é importante, tá isso, é ter, né, uma rede de apoio, acho que o Sebrae é um grande canal de apoio, porque, eu sei que, quando nós não sabemos, quando eu não sei a pergunta, e vem a pergunta, eu vou procurar com outro colega, que eu tenho certeza que sabe, no final das contas, a resposta vai chegar para o cliente, então acho que não ter esse medo, que, com certeza, o universo aí, para a gente, é aprendizado muito grande, e o resultado bem. que bom, nossa, para mim é um prazer, compartilhar essa, uma hora, né, de conversa, de bate-papo, é lógico que não dá para esgotar, né, todo esse assunto, que é um assunto tão importante, como tantos outros que a gente trata, mas é um assunto que, na verdade, é um tema que a gente quer, despertar, em quem estiver assistindo, a curiosidade, a coragem, de começar, né, de entender um pouco mais, né, é um universo desse tema, é muito grande, a gente vai deixar no chat, né, o link do, da nossa plataforma de cursos, que o Adriano, é, mencionou, vamos deixar também no chat, a agenda dos escritórios, né, que ali você também, está sempre consultando, vendo o que o escritório está fazendo, é, a atuação do SEBRAE, na sua cidade, na sua região, é muito importante, né, para quem, é o mesclar, né, então, às vezes eu faço um curso, é, online, é, mas de repente é bom tomar um cafezinho lá no escritório, trocar, né, ver que o SEBRAE, eu sempre falo, né, que essa troca com o empresário é muito legal, porque a gente vai com uma teoria, assim, que é importante. Nem sempre vai aprender com o SEBRAE, né, quando você vai lá, na maioria das vezes, você aprende com outro empresário. Exato, então, esse network, né, esse conversar, a gente sabe que a vida do empresário, ela é muito solitária, às vezes, na hora de tomar uma decisão, de analisar uma situação, eu falo, vem, vem aqui para o SEBRAE, vamos conversar, né, a gente aprende muito com o empresário, que traz a vivência, que traz a prática, a gente vai com a teoria, e ali a gente vai, com certeza, consolidando os negócios, aí, pelo menos, a gente tenta, né, da melhor forma possível, crescer junto com o empresário. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, obrigada pela oportunidade de estar aqui, e convidar vocês a conhecerem um pouco mais do trabalho do SEBRAE, nas nossas redes sociais, nos nossos escritórios, a gente tem uma capilaridade enorme aqui no estado de São Paulo, seja nos escritórios, seja nos pontos do SEBRAE aqui, então, não tem segredo, tem SEBRAE, vem com a gente. Tchau, até a próxima. Tchau,